E aí Oi bonjour e bem-vindo surmachene Hoje ao redui on va fer-se o sac Il va voar da poche anteriere E aí O tissu principal il a déjà de termocolante E les mesures são 68 Por 36 E on commence Por... 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 por coudrir le... le poigné A mesura é de 50 cm e se posiciona a 12 cm de coté. Apres, on va passer un couture sur les cotés et sur les poignets. On passe maintenant à la doublure. On va faire un poche avec zíper et les mesures de poche sont 36 cm de coté. On va coudre le zíper. On va le coudre sur les cotés à la doublure. L'autre coté, le tissu du poche. On va passer la première couture sur le zíper. On va le coudre sur le zíper. On va le coudre sur le zíper. Ensuite, on prend le tissu du poche et on va coudre le poche au zíper comme ceci sur un coté. On va le coudre sur le zíper. On va le coudre sur le zíper. e vamos passar uma coutura não vai repassar um tipo de letiço e o zíper apres, vamos fazer um orlé em baixo e vamos passar uma coutura e vamos preparar o outro poche, ele não tem de zíper e vamos fazer uma coutura humilhante, essa é a começar da poche e voilá, as couturas são feitas, vamos passar o tessuto do poche e do lado do blu e vamos fazer uma coutura humilhante e depois vamos fermer a do blu, vamos passar uma coutura em um coutura e no outro coutura, vamos deixar uma coutura para retornar apres o tessuto e vamos fazer uma coutura em um 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 coutura e vamos passar um coutura em um coutura em um coutura em um coutura em um coutura, enfim... Então, vamos preparar os ângulos e vamos preparar os ângulos a 5 centímetros. Então, vamos preparar os ângulos e vamos preparar os ângulos. E agora, a coutura é feita e vamos decouper. E agora, a coutura é feita e vamos preparar os ângulos. E aí, vamos preparar os ângulos. E vamos preparar os ângulos. E aí, 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 vamos preparar os ângulos. E vamos preparar os ângulos. E aí, vamos preparar os ângulos. E aí, vamos preparar os ângulos. E agora, vamos preparar os ângulos. e por finir e vamos passar uma couture toda a torre e voilá, o sac é terminado e espero que esta vídeo vos a plu, merci e à très bientôt e até a próxima